Continuando de onde paramos, então agora vamos fazer o seguinte, nosso primeiro passo, vamos escolher, tanto faz né, vamos escolher por ordem analfabética aqui, vamos por arrumar o cabeçalho né, é mais certo, vamos ao cabeçalho então, bom, eu preciso colocar uma imagem de fundo nesse header, mas eu tenho mais de um header né, tenho um header aqui também, então o que eu vou fazer, header aqui, vou fazer o seguinte, eu vou colocar nesse header aqui, uma classe, chamada cabeçalho, classe, pode ser, cabeçalho, só que em inglês não dá para fazer cabeçalho, bom, vamos cabeçalho, Cabeçalho, tá, ctrl tab, ctrl s primeiro, salvei, ctrl tab, vamos criar agora uma, um estilo para esse cabeçalho, certo, então seria ponto, quando eu faço o jogo da velha, eu me refiro ao id, né, ao identificador da minha tag, quando eu faço ponto, antes, eu estou criando um estilo, né, formatando, criando parâmetros para um determinado, é, elemento, tá, determinado tag, quando eu faço, a diferenciação com o jogo da velha, eu estou dizendo, só para esse, só para esse indivíduo, eu quero que você faça isso, quando eu faço ponto, né, é, vou pegar, vou fazer assim, é, bom, e tem que ser semântico, né, então, lá, cabeçalho, quando eu faço dessa forma, eu posso usar, essa, esse estilo, para mais de uma tag, posso usar aqui, posso colar aqui também, posso colar aqui, não importa se tem id ou não, posso colar aqui, como vocês vão ver depois no menu, então, quando eu faço o class, né, quando eu crio uma classe, estou apenas formatando aquela posição que tiver a classe, né, os outros readers não vão ser afetados, certo, eu poderia dar um id para essa, para esse reader, poderia sim, mas, não vou utilizar ele para nada, ele só vai ficar uma vez estático aqui, então, uma classe já resolve, salvo, salvo, quando eu for fazer a animação, que eu vou precisar dele, mas, aí, eu ponho o id, para vocês vão ver na alteração, né, fazemos um site, e vamos alterando ele, para ficar, o jeito certo, o funcionamento, ok, voltamos a classe, então, a classe do cabeçalho, vai ter, uma altura, né, vamos criar uma altura para ela, vamos pintar ela primeiro, para eu poder achá-la, né, background, vamos dar uma cor padrão para ele, que seria a cor red, red é legal, né, vamos ver o cabeçalho, hum, ficou red, notaram que deu uma piscadinha, né, vamos aqui, fazer o que é, hum, o fundo, né, vamos por a imagem de fundo, então, que é nosso filminho, url, ponto de vírus já está lá, abro, 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 url, background, red url, é, imagens, barra, alt-tab, até gi na pastinha do filminho, f2, ctrl-c, esc, alt-tab, ctrl-v, ctrl-s, alt-tab, até achar o navegador, pronto, olha só que interessante, quem não achou interessante? Será que é interessante? Então, agora, falta uma coisa, hum, não ficou legal essa replicação, né, notou que deu uma, uma replicada aqui embaixo, por quê? Porque a altura do meu fundo, do meu header, é maior que a imagem de fundo, porque ela é feita para ser de um tamanho, e aqui, preto no final, vamos à imagem de exemplo, olha só, certo? É uma altura e preto no final, vamos completar a imagem, então, vamos voltar aqui com o nosso código, e dizer que ela não repete, né, ou seja, no, repeat, no repeat, é, salvei, ctrl-s, alt-tab, f5, ok, ficou quase bonitinho, vai, ficou legalzinho até, vamos fazer agora uma coisa interessante, vamos pintar de preto, a parte de baixo, preto é, alguém sabe o código do preto? Não sabe, é de jogo da velha, três zeros, normalmente, vai ser decimais, são seis caracteres, como vocês podem ver aqui em cima, mas, os três já resolve, porque não vamos usar, vamos usar só a cor de fundo mesmo, então, só os três resolve, alt-tab, f5, certo? Alguma dúvida? Alguém dormiu? Alguém piscou? Tudo certinho? Vamos alinhar a logo para a direita, então, essa é uma parte muito complexa do nosso trabalho, prestem atenção, não pisquem, eu vou fazer aqui, ó, eu vou dar um id para essa logo, id igual a, aliás, não vou fazer id, vou fazer uma, vou fazer um id assim, um id para ela, para o logo, alguém piscou aí, não, não, né? Então, tá, logo, olha só, ctrl-s, alt-tab, até aqui não fiz nada, certo? Tudo igual como era antes, para fazer com que a logo vá para a direita, é um trabalho muito esforçoso, tá, com essa atenção, não vou repetir, hein? Vamos lá, float, write, ctrl-s, alt-tab, f5, opa, cometi um erro, o que eu fiz? Ah, entendi, olha só, criança, fiz uma palhaçada, mas no fim, acabei me dando mal, eu não posso fazer, um id, na logo, por causa disso, porque ele assume controle, quando eu dou um float, aí eu tenho que fazer um, um position, position, absoluto, control-s, ou, um position relative, deixa eu ver, solta, position relative, deixa eu ver, aham, não, nenhum nem outro, é o seguinte, o erro se deu, por causa do id, quando eu coloco um id, e dou um float nela, ele vai, ele assume o controle da, da minha classe, então, aí eu perco o fundo, que eu tenho que determinar aí, a altura, e tem que determinar também, a, toda a formatação, então, para quem eu não, tem esse trabalho todo, eu simplesmente troco, em vez de fazer uma id, né, eu crio uma nova classe, coisa que eu me preocupo, quando eu for fazer a, a, quando eu for fazer a parte da, movimentação, animação, eu me preocupo em fazer alguma coisa diferente, então, classe, logo, ctrl s, alt tab, e aqui, põe um ponto, ctrl s, alt tab, f5, oh, que surpresa maravilhosa, nada aconteceu, contra f5, vamos fazer o seguinte, para que, deixa eu ver aqui, para que ela volte a funcionar, deixa eu ver se faltou só a altura, e aí, o professor também erra, graças a Deus, 100px, que é a altura certa, do nosso, nossa cabeçalha aqui, hum, daí eu faço 150px, ok, então, vamos arrumar o erro, né, que ocasionou isso, eu falei que, se eu usasse um id, ia dar problema, eu vou testar agora, se isso é verdade, id logo, venho aqui, e digo que, é uma, ok, f5, não, não é problema não, o problema foi só um erro de entendimento, eu achei que, a id, ia dar aquela, todo aquele controle, sobre o meu container reader, mas na verdade não foi isso não, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu tinha, uma classe aqui, beleza, ele colocou o fundo, tranquilo, ele assumiu a altura, como sendo a altura da imagem da logo, que a imagem da logo, está um pouquinho mais alta, do que o planejado, a partir do momento, que eu coloquei uma ideia aqui, e disse para ele, que está float right, ele, ignorou a altura, do, da logo, da imagem logo, por que, porque a logo está solta, no meu, no meu contexto, então, ela ficou, ela não está preso em nenhum container, ocasionou o que, que não teve, a div de reader, perdeu, a, o parâmetro de altura, ok, então, arrumando isso, colocando o cabeçalho, né, a div reader, com, com a classe cabeçalho, eu determinei, que o cabeçalho vai ter, uma altura de 140, se não me engano, vamos usar 100, por enquanto, depois de uma arrumadinha, 100, ctrl s, eu posso usar, até uma, tanto faz uma, uma id, quanto uma classe aqui dentro, eu vou usar uma id, aproveitando, porque no futuro, eu vou fazer uma animação, com essa logo, então, eu vou precisar dessa id, então, vou usar id logo, e dizer que a, id logo, certo, vai ter um float right, e isso vai fazer com que ela fique, para a direita, e o tamanho, ficou, exatamente no tamanho certo aqui, eu vou fazer, uma diferenciação aqui, na altura, na parte de baixo, que é o conteúdo, por enquanto é isso, e até a próxima aula.